Aoi moçada, tudo bom pra vocês? Moçada, eu tava planejando aqui pra fazer um live agora à noite pra vocês Inclusive eu tinha feito mais uma mais cedo na parte de manhã Só que tá dando um erro aqui galera, que não tá dando pra nós fazer nossa live O que que aconteceu? O canal do Vaqueiro aqui do Goiás é falado Resolveu trazer um vídeo pra vocês O nosso tema que nós iremos trabalhar na live hoje galera Ela é relacionada à produção de leite em vacas, beleza? Então quem tá chegando aí agora já curte, comenta, assiste o vídeo até o final Pra não perder nenhuma parte E se gostou do vídeo já deixa aquele gostei pra fortalecer Valeu, vambora vaquerama Pessoal, nós vamos falar hoje aqui sobre como deixar sua vaca produzir muito leite Em, vamos dizer assim, muito rápido Poucos dias e um processo muito rápido Como você fazer sua vaca produzir muito leite? Primeiramente, se você na sua propriedade tiver um capim Vamos dizer assim, um capim mambaça Você tiver condição de cortar ele Cortar ele, deixar ele em forma Cortar ele, na verdade, né? Pra fazer silo Facilita muito pro pecuarista conseguir tratar do galo Porque você tratar com capim mambaça Você faz um silo Desse silo você pode misturar uma ração 22% Ou então uma ração 24% O que que essas duas rações tem? Elas tem núcleo Tem soja E tem milho E isso ajuda muito a fortalecer o animal Pro animal dar mais leite, beleza? Aí juntamente com capim mambaça Em forma de silo Facilita muito pra sua vaca começar a dar muito leite na sua propriedade, beleza? Se vocês, produtores de leite, pecuarista E até mesmo você que gosta da pecuária Vou falar um negócio aqui pra vocês Uma dica muito fácil e simples Primeiramente você faz um piquete Um piquete, vamos dizer assim, uma manga Uma manga, um piquete Separa esse piquete pra quê? Pra você fazer o tratamento da sua vaca Porque um piquete mais pequeno dá pra você estar olhando elas todo dia Pra ver como que tá Principalmente pra sua vaca produzir mais leite mais rápido Nós devemos evitar o carrapato Que é a principal doença pra derrubar a quantidade de leite que sua vaca tá produzindo O carrapato ele é inimigo do animal e inimigo do pecuarista Porque ele faz a quantidade do leite abaixar muito De modo que ele tira bastante quantidade do sangue Ele coloca, vamos dizer assim, tipo um veneno pra deixar a vaca mais fraca E se você não entrar com antibiótico contra carrapato Fazer o combate contra carrapato Sua vaca pode pegar Dá muito carrapato Ter perca de leite Mesmo você tratando com a ração 24% Seu gado não irá engordar E não irá produzir leite Então você quer ter um gado saudável Trata dele com ração Faz o combate Bate um veneno Em 4, em 4 meses Ou então em 3, em 3 meses Pra seu gado ficar tudo em ordem Tratando com ração É... Se tiver um silo Vocês dá pra seu gado Se tiver um capimambassa Melhor ainda Pra depois tirar o leite e soltar lá E no final da tarde distribuir um pouco de ração Perfeito Isso aí você vai engordar seu animal muito rápido Espero que vocês estão gostando aí E galera O vídeo de hoje foi esse Foi só falando como fazer sua vaca Produzir muito leite É... Muito rápido também É isso aí Valeu Obrigadão aí pra todos os amigos aí Tchau Obrigado E até a próxima É... Quero deixar um abraço aí Um salve para o Jaciel Para o Davi Vilas Quero deixar um salve aí também Para o canal Valmir Vaqueiro Um salve aí também pro Geilton Beleza É isso aí Tchau Obrigado